Boa noite, nós abrimos esta edição com informações sobre a prisão de quatro soldados e um sargento da Polícia Militar, suspeitos de desviar armas apreendidas em ocorrências para vender a criminosos de Ribeirão das Neves. Segundo as investigações, pistolas, revólveres e até mesmo submetralhadoras de fabricação caseira, estavam entre os materiais repassados. Cada arma chegava a ser vendida por até nove mil reais. Um cabo da corporação investigado está foragido. A investigação, parceria das Polícias Militares Civil, começou no dia 7 de novembro, quando um soldado foi preso em flagrante ao comercializar uma arma com numeração raspada a um traficante da região. O homem militar, há sete anos, já vinha sendo monitorado pela corporação. Durante o levantamento social, que é uma das fases do processo seletivo da Polícia Militar, a pesquisa social, no caso, foi identificado que ele omitiu uma informação que era a que ele teria praticado um assalto em São Paulo, quando ainda é menor, um assalto à residência. Ao omitir esse tipo de informação no levantamento social, a Polícia Militar, ao constatar esse fato, fez a sua demissão, o processo de demissionário na época. Só que esse militar entrou na justiça e o judiciário entendeu que a Polícia Militar não poderia utilizar esse tipo de informação dentro do processo de seletivo, impedir o seu ingresso à assineira da corporação e determinou a sua reinclusão. O cabo está foragido. Os outros cinco PMs estão presos em batalhões. Eles devem responder por peculato e corrupção na Justiça Militar, além de venda ilegal de armas e organização criminosa na Justiça Comum. Essas armas eram apreendidas em ocorrências policiais rotineiras e, quando da destinação dessas ocorrências à delegacia de polícia, eles omitiam uma dessas armas e faziam a sua venda para marginais da região de Ribeirão das Neves. Não tinha a função de arrecadar arma, não tinha a função de encontrar um informante para pegar a informação onde estaria a arma e outros tinham a incumbência de vender essa arma. Por isso que fica delineado uma organização criminosa por causa disso.